Deixa eu ver como é que tá lá em Maceió, onde está o nosso Robert Valdavino. Tá chovendo ou tá sol aí? Robert Valdavino, um novo teste do pólis. Um abraço. Um abraço a Deus. Não choveu por aqui, o sol forte como sempre, né? É estável e é a nossa maravilha, né? E o sol vem junto. O sol aparece primeiro no Nordeste, mas ele vai embora primeiro também no Nordeste. Você tá morando aí em Maceió? Eu moro aqui, né? Sou daqui. Aí, quando resolvi sair pelo mundo, né? Como jogador, depois como técnico. Eu morei em Jaú 15 anos, fiz minha residência aí. Inclusive, tem uma filha lá, né? Que trabalha lá, que é médica, mora, casou por lá. E começamos a deixar semente, né? Tem uma neta em Jundiaí, neta em Rio Claro, tem uma neta na Inglaterra, barra, neta na Argentina. É uma pandemia de neto, né? Nossa, tá louco. Você tem um filho que trabalha contigo no futebol também, né? Você tem um filho que trabalha contigo no futebol? Como é? Você tem um filho que trabalha com futebol também, né? É, o meu filho, meu filho morou aí, né? Em Jundiaí, o Géu. 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 Géu Anderson, ele trabalhou no Paulista, né? Teve uma época que o Paulista tentou me levar e eu tava entregado. Eu apresentei o Géu e ele ficou como observador e trabalhou um tempão aí. Depois foi pro motorado, foi pra um bocado de lugar aí. Só que agora ele retornou aqui pra Maceió, né? Ele tá trabalhando numa outra área, mas tá mexendo também com o futebol. Sempre que pode, ele trabalha com o Beto Rapa, com os amigos aí. E é também do ramo. Sei, sei. Agora, antes do controle, você te convidava. Você tava trabalhando ou tava esperando uma nova oportunidade no mercado? Olha só, eu, eu, quando eu vim pra Maceió e trabalhei várias vezes no CRB, esse negócio todo por aqui. E com essa pandemia, o último time que eu trabalhei no campo foi o Tupides aí de fora. O Adil pediu pra dar uma ajuda, o time tava feito lá. E ao voltar, assumiu a presidência do CRB aqui, um amigo que trabalhava com a imobiliária. E nós fizemos algum negócio junto, comprei algumas situações, uns imóveis lá com ele. E ele assumiu e pediu pra eu trabalhar no CRB e queria que eu fosse coordenador da base. E como fica cinco minutos aqui da minha casa, eu fiquei por seis meses lá, né? E seis meses coordenando a base, até agora há pouco, inclusive, tínhamos um planejamento legal de um treinador que eu queria colocá-lo pra ser treinador no campeonato alagoano e lançar garotos, né? Então, lançamos ainda uns seis garotos que subiram, subiram bem, inclusive um foi vendido pra Coreia. E dentro disso, depois tivemos umas situações que eu fui analisar o profissional e dei umas informações que eles precisavam buscar primeiro jogador na base pra depois analisar e buscar um jogador de fora. Porque aí você tá gastando muito e não tá correspondendo. Então, se a base a gente tá trabalhando, inclusive, disputamos o Sub-23 brasileiro, a gente foi sexto colocado, né? E dentro de um trabalho legal do Sub-17, fizemos também uma campanha boa no Brasileiro. Aí, como não passei a incomodar em ser incomodado aí, pra não perder a amizade, eu preferi me afastar, né? E apareceram algumas coisas, assim, pra campo, né? Em Minas Gerais, no Mato Grosso, e eu preferi me segurar. Estava pra retornar realmente pra o Tupi, né? Foi quando apareceu o Rodrigo, me ajudar, que a gente precisa retomar o Paulista e tal. Aí eu digo, ah, pelo menos eu dou uma volta pro São Paulo e tento ajudar mais uma vez. E, quem sabe, fazer o objetivo maior, né? Que é o Paulista começar, ou é começo do Paulista, né? Que é importante. E me propus a esse trabalho. Espero corresponder e fazer com que alcancemos as metas juntos, né? Porque o Paulista de todos aí precisa voltar a ser o que é. E você que já conhece esse Campeonato Sub-23, estava trabalhando com o pessoal desta faixa etária, a pergunta é, a proposta de trabalho que te ofereceram é pra colocar o time de imediato de volta na Série A3, ou fazer um campeonato, digamos assim, seguro, que não corra risco de cair, porque o ano que vem vai ter quinta divisão em São Paulo, e, ao mesmo tempo, planejamento para o futuro com uma base formada e nada de tiro curto, de imediato subir, porque se subir e não tiver base, também é cair no ano seguinte, né, Roberto? Correto. A expectativa é uma competição dificílima, né? Eu participei agora em nível nacional, né? Só que com uma proposta diferente daquilo que eu estou pensando aí. porque o que nós estamos pensando é que a proposta daqui, a ideia era usar mais o sub-20, com 4 ou 5 acima da idade, né? E enquanto a minha ideia aí é trabalhar muito com profissionais que já trabalharam nessa mesinha, atletas com um ou dois anos antes, ou no limite, né? Porque podemos trabalhar no sentido de que já chegue, já alcance o objetivo. Então, o que me passaram é que temos 10 jogadores aí da Copinha, que a gente vai avaliar que ficaram da Copinha, né? E mais ou menos completaram o número de inscritos com jogadores aonde eu devo chegar aí de 16 a 20 e começo, já tenho contato com algumas equipes que estão disputando a A3, né, a A2, são jogadores que têm idade e que estão com, em condições, né, eles descerão ou chegarão aí em condições de disputas, pois estão atuando, né, em competições difíceis também. Então, a ideia é essa, agora, colocar em prática, né? Quer dizer, o primeiro objetivo é sair dessa divisão, seja lá como for, né? Agora, desse pessoal que você trabalhou aí no CRB, você acha que dá para aproveitar a molecada daí para jogar por aqui também? Olha, os que eu poderia usar aí seriam os que nós subimos, né? Para o profissional, um já foi vendido para a Coreia e os outros estão no grupo profissional. E é claro que existe uma possibilidade, levando em consideração a amizade que eu tenho. Então, e outra coisa chama-se o valor financeiro, né? O CRB hoje não tem jogador de 10 mil, é muito alta a folha do CRB. Se por acaso eu conseguir, eu tenho na cabeça uns dois aí, que se eu puder levar, a minha ideia é que o CRB banque isso, né? Porque são atletas com idade, mas que estão jogando, inclusive. Tem um zagueiro, tem um lateral direito e um atacante que estão jogando. Então, é até complicado. Se bem que o mercado de São Paulo é uma vitrine maior também, como vamos considerar. Isso é levado em conta também, né, Davi? Mas o CRB é série B, né? Aí tem Copa do Nordeste, tem a série B do Brasileiro, ele quase subiu. Tem a Copa do Brasil. Então, o grupo hoje do CRB está numa faixa de uns 36 a 40 jogadores, porque eles trabalham com jogadores em todas as competições. Então, é necessário que todos fiquem, né? Então, hoje o CRB tem calendário para o ano todo, né? E um calendário de uma vitrine que não é fácil, né? A vitrine da série B, o CRB tirou o Palmeiras no ano passado da Copa do Brasil, né? Então, agora, se por acaso, dependendo, nós temos uma amizade boa, trabalhamos bastante, temos um bom relacionamento, se por acaso eu conseguir esses dois, três atletas, será excelente, né? Mas temos outras alternativas dentro do próprio São Paulo, né? Dentro das competições aí, a dois, a três, né? Ah, sim. Então, temos algumas alternativas boas, né? Já conversei com alguns amigos que trabalham no São Paulo, no próprio Corinthians, e dentro disso a gente pode criar alternativa de buscar, pelo menos manter uma situação de 60, 70% do grupo aí de São Paulo mesmo. E tem toda uma situação de transferência que é cara, tem um bocado de situações aí que a gente tem que chegar aí e colocar no papel. Pode fazer isso, pode aquilo, né? Pode montar, pode até montar uma espinha dorsal, por exemplo. Vem três jogadores do São Paulo, dois do Santos, dois do Palmeiras, você montou uma espinha dorsal praticamente, né? Um corredor. Correto, correto. A expectativa é mais ou menos assim, para usar bastante a amizade, né? Então, hoje mesmo eu conversei com o Alex, né? Que é o cara que estava no Sub-20, é muito meu amigo. E a respeito de um jogador, eu digo, se o São Paulo liderar, cara, nós estamos à disposição, liberar, inclusive, pagando, melhor ainda. Vamos ver, vamos ver. Sabe quem é o coordenador do São Paulo da base? É o Marcos Biasouto, Marcos Biasouto mora lá. Biasouto, já falei com ele, eu digo, olha, estou indo aí para todo mundo trabalhar junto. Então, ele disse, olha, o que depender de mim, você pode contar. Que bom, que bom. Aí, são essas pessoas que nós vamos tentar, né? Para no final dar certo e quem ganhar com isso vai ser a cidade, vai ser o polista, né? Vocês que estão aí, fazem um grande trabalho há muito tempo, né? Você está com 40 anos, o cobrinha está com 80, né? Eu tenho 40 virados. Trabalho. É virados. 62 de idade. É, cobrinha, lembrança é isso. Você está, o Roberto Biasouto, eu tenho 62 anos, eu vi o Roberto Biasouto jogando. Você deve estar com 66, 66, 67, mais ou menos de idade. 67, 67, é. 60 anos. É. O jornalista Carlos Santiago está comigo, ele é o editor de esporte do Jornal do Jundia e Regional. Quer fazer uma pergunta para você. Pois não, Santiago? Davino, prazer em falar contigo, tudo bem? Tudo bem, amigo. Davino, diante do que você está conversando conosco, a respeito do seu planejamento, da busca por jogadores, você tem um problema, que é um curto espaço de tempo, sem aí talvez 60 a 70 dias, né? Isso. Pra começar a competição. Como é que você trabalha com esse calendário? Você espera, qual é a tua necessidade de tentar trazer o máximo de atletas possível dentro daquilo que você pensa, pra poder treinar o time minimamente pra começar o campeonato? Correto. Essa é uma das dificuldades, inclusive, que eu conversei. Uma das minhas ideias era chegar, inclusive agora, né, dia 1º, agora começo de fevereiro, e porque alguns jogadores nós vamos acompanhar jogando. Tem alguns já que já estão anotados, da 3, da 2, são jogadores que termina a 3, termina a 2, você já os leva em condições de jogo. Agora, não vamos montar um time só desse jeito. Então, tem alguns jogadores que eu preciso, até que foram meus atletas ou que não foram, pra gente criar uma alternativa de começar esse trabalho e ver esse pessoal em loco. Porque não dá pra você montar um time só em cima de quê? De link de atleta, né? A gente tem que vê-los, eles têm que sentir o que é o clube. Eu conversei muito com o Rodrigo em relação à alimentação, aos alojamentos, né, à condição de trabalho, né, o orçamento que ele vai usar na 3, né, ou vai usar na bezinha. Então, tudo foi conversado. Agora, o campo, o trabalho de campo é mais do que fundamental. O espaço vai ser curto. A probabilidade, o conselho vai ser agora no dia 15, né, existe uma possibilidade de começar em 24 de abril, como existe uma possibilidade também de começar antes. Eu tô torcendo pra começar em 24, porque aí eu tenho mais trabalho de campo. é onde a gente monta a equipe, é onde a gente faz com que o time se conheça, né, e dentro desse conhecimento, primeiro nos treinamentos, nos amistosos, e dentro disso você vai para a competição, é um nível de competitividade legal, pra começar a ter a resposta dos jogadores já nos jogos. Você não pode ir ainda, às vezes até com uma semana de treinamento, o cara tem que jogar, né. Então, é muito necessário esse espaço pra gente trabalhar. E quem me conhece aí, a Dilso, o Cobrinha, sabe que as minhas equipes, elas ganham rendimento, ganham competitividade na sequência dos jogos, na sequência dos treinamentos. Perfeito. Nós estamos conversando com o Roberto Valdavino, o novo técnico do Paulista. Será a sua terceira passagem por aqui, a última, eu me lembro, foi em 2015, e saiu daqui, foi pro Sergipe, levou o Eric Mamadeira. Ei, Mamadeira, foi lá jogar no Sergipe. Acabou, acabou desmamado. Era daí também. Foi desmamado. A última vez foi em 2015 que você teve por aqui, né, Roberto? Eu acho que sim, acho que sim. Foi um negócio difícil também. Eu tava indo lá pra Goiás, e meu filho, junto com o Beto, e o Tico, né, vem pra cá, vem ajudar, né. Aí começamos, se eu não me engano, em novembro, e foi um time, há muitas avaliações e tal, fizemos um time legal, tem bons jogos. Bom, para o teu conhecimento, nas nossas pesquisas, aqui junto ao torcedor, via redes sociais, de cada dez, praticamente dez, aprovaram o seu nome. Você é muito querido por aqui, viu, Roberto Val. Agradeço, agradeço. A gente, é o meu lucro, meu lucro na carreira, esse reconhecimento de trabalho, e principalmente da maneira de trabalhar, né, sempre respeitando as equipes, respeitando todo o entorno, né. Então, fico feliz por isso. Perfeito. Para finalizar, Roberto Val, quando é que você deve desembarcar aqui em Jaime Sinter para ser apresentado para os outros órgãos de comunicação, que para a Difusora e para o JJ já está sendo apresentado? Quando é que vem? Como eu te falei, estamos conversando aí entre 16 e 20, né. Eu tava até pensando em ir de carro, mas me deu um probleminho, quebrou um parabéns, eu vou ter que esperar que venha um parabéns aí de São Paulo pra cá, que aqui não tem. Então, devo, devo, nesse intervalo aí de 16 a 20, pretendo estar por aí já, já com a todo vapor, pra ver a estrutura, ver o treinamento, toda uma situação pra gente iniciar o mais rápido possível. Então, se você vem de carro, já bota lá uma geladeirinha de isopor, já bota lá uns dois quilos de camarão e a gente faz uma... Legal. Grande abraço, Roberto Val, muito obrigado por atender a nossa reportagem, boa passagem por vinde aí, nós vamos torcer muito por você e acompanhar o dia a dia com o Cobrinha, tá certo? Falou, Adilson, grande abraço e lembrança a todo mundo aí e vamos com vontade de fazer e alcançar os objetivos, tá bom? Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, tá aí a primeira entrevista do técnico Roberto Val Davino, conversando com os ouvintes da Difusora e do seu Jornal de Jundiaí Regional e o Portal JJ. Obrigado.